Bem amigos da Rede Globo, estamos voltando aqui com mais um vídeo. Oi, tudo bem? Lucas Antirismo está de música nova e hoje a gente vai assistir aqui o clipe oficial que acabou de sair, inclusive. Pelo que eu entendi, ele está com lançamentos mensais aí, cada mês uma música, até lançar completamente o EP ou álbum. Pra você estar por aqui, eu imagino que você já ouviu as outras duas que saíram. Odisseia Inabalável, duas pedradas aí, bem pesadas, né? Vamos ouvir essa nova aí pra ver como é que está, se agora o Lucas deu uma baixada, se vai ver uma coisa mais calma, mais tranquila, ou se continua aos dois pés no peito assim. Então vamos lá, eu não ouvi a música ainda e já saiu o clipe. Então já vou aproveitar, ouvir música, vendo o clipe junto pra ficar aquela coisa bonita. Então, tão perto de Lucas, vamos nessa. Mais calminha, por enquanto. Não devo mais reclamar, é verdade Um caminho mais fácil sempre seduz Não cabe a minha tribo e o peso da cruz Doggy Cinema, né? Ele não brinca Um enigma indecifrável desde o começo Uma laguna vazia, destrói a vida perfeita Um assunto que sempre me levou ao desconcerto A situação que eu nunca soube lidar Bloco por bloco se construiu a parede E tu não entender Lados opostos da mesma moeda Porque amor nunca deixou de ser, eu sei Buscando formas de reparar Dois polos positivos se referem A minha grande ferida Como posso te ver tão perto E ser o ponto mais distante da minha vida Busco uma forma de reparar Mas a passividade me esfriou Um professor que não soube ensinar Fui aprendendo através da dor Se debatendo e lutando pra sair até a superfície Tentando se lembrar do rosto de sombrio Carrego tudo aquilo que sempre me disse Mas sempre mantive a minha posição Vai doer tanto quando o dia chegar O arrependimento de algo que nem tava na minha mão Dois polos positivos se referem A minha grande ferida Como posso te ver tão perto E ser o ponto mais distante da minha vida Eu guardo comigo essa imagem que já não existe Não saberia o que vou encontrar No outro mundo eu sei que tudo foi diferente Mas o peso nesse eu vou ter que carregar Nunca mais um solo A internet travou bem na hora do solo Aqui é React Raiz Muito bem Tá bonito Tá bonito Luquinha Tá bonito Tão perto como eu tinha sugerido Apostado uma música mais calminha Mais de boa assim instrumentalmente falando pelo menos Porque as letras né Das três que saíram até agora Tão bem desabafo Bem sinceras assim Bem íntimas Tem um vídeo que ele postou respondendo Algumas perguntas sobre as músicas E ele falou que o processo de escrita Tipo todas as letras Todas as palavras que tem nas músicas dele Ele que escreveu E dá pra perceber que é uma coisa muito pessoal Muita coisa a gente acaba se identificando né Porque são processos que sei lá Quase todo mundo passa Mas tá muito bonito o trabalho Os clipes É cinema mesmo Ele não faz coisa mais ou menos E tá sendo construído um trabalho Além de tudo muito bonito Assim É legal ver a dedicação Tipo você percebe que é muito o sonho do cara Muito o que ele nasceu pra fazer Porque ele entrega tudo dele Como você não vê em outras coisas Apesar dele ser sempre muito dedicado Desde vídeos e vlogs e tal Ele sempre tem a cara dele É tanto que hoje ele tem o nome dele A fama dele justamente Tipo ele conseguir fazer do jeito dele as coisas Mas agora com os lançamentos das músicas E dos clipes Que é a coisa que ele pelo visto Realmente nasceu pra fazer Você percebe a dedicação E é isso Eu tava esperando essa musiquinha mais tranquila dele né Porque as duas primeiras foram bem pesadas E eu tava Pô imagina Lucas num voz de violão né Se as letras dele já é pesada assim Numa coisa naturalmente Um instrumental pesado Imagina um voz de violão com as letras dele Vai ser bem Cantar no show Gritando sabe Consola de guitarra Por que não Acho que Dá uma emocionada né Eu acho que combinou E apesar dessa ter sido mais tranquila Assim Um voz de violão no começo e tal Teve também Coisas rítmicas né Umas coisas eletrônicas Que tem Tá acostumando a ter Nas músicas dele Segunda estrofe ali Depois do primeiro refrão Tem umas batidas ali Que dá uma balançada E é isso Eu acho que ficou muito legal Eu sempre escuto Uma música nova dele Esperando a próxima Ainda mais depois que ele contou né Que todo mês vai sair uma Então eu já escuto essa Esperando assim Tipo A continuação da história né O que que vem depois E aí quando sair a próxima A gente se encontra aqui de novo Entra aí no canal Tem outros vídeos como esse Eu reagindo a outras coisas né A bandas bem clássicas Que eu nunca tinha parado Pra escutar direito Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo aí Com quem gosta do trabalho de Lucas Quem tá acompanhando E é isso Clica em gostei Comenta o que você achou Comente uma sugestão de outra Outra música Outra banda Outra artista Pra gente conhecer aqui A gente se vê na próxima Valeu E aí